E aí galera, eu sou o Vinícius Falcão e esse é mais um vídeo do nosso blog Futebol Argentino. Primeiro, pedir desculpa aí porque ontem não deu pra postar vídeo, eu tava aqui resolvendo uns problemas de força maior, né? E não deu pra postar vídeo que eu no menos percebi, já tava quase amanhecendo um dia e eu tava ainda resolvendo as coisas que eu tinha que resolver, né? Consertando aqui umas coisas que eu tinha que consertar, enfim. Também não aconteceu nada demais de ontem pra hoje. Hoje saiu uma notícia que o Bielsa não aceitou ser treinador da seleção argentina, provavelmente por aquilo que eu tava falando, que esse técnico que vai assumir agora, ele não vai ter condições de ter garantias para 2018, né? Já que seria quase impossível isso, seria muito improvável que isso acontecesse. Já que o presidente atual da AFA, ele tem apenas um mandato tampão, ele não é um presidente com segurança para mais tempo do que um mandato tampão, né? Porque ainda vai haver eleições ainda, até o fim do ano, provavelmente vai haver eleições e vai ser escolhido o presidente que vai conduzir a seleção argentina até o final. Especulou-se que o Simeone iria assumir a seleção, mas é muito difícil. A gente não tem dinheiro para conseguir pagar a multa dele. E o Atlético de Madrid não quer liberar também, ele não tem cláusula de sair sem pagar a multa, enfim, tá uma confusão também. Outro nome que tá sendo especulado ainda é o do São Paulo, e ele sim toparia fazer um, fazer uma, vamos dizer assim, fazer uma, engrenar, sei lá como é que eu vou dizer, fazer uma, fazer isso, né? É, controlar, ficar na seleção e no clube até o fim do ano, ele designaria um cara de confiança dele para ficar comandando a seleção de forma perene, né? De todos os dias e tal, ficar lá na seleção, comandando a seleção sempre. E ele viria, ele iria apenas 4, 5 dias antes para comandar no dia do jogo, né? O que também estão falando que é muito complicado, porque o Sevilla não iria concordar, né, em liberar o São Paulo para isso. E ainda mais, ele teria que pagar a multa dele, que é bem alta, no... Depois, a gente ainda iria pagar essa multa, né? Acho que, se não me engano, no meio do ano, ou no final do ano, a gente ainda pagaria essa multa, no meio da temporada europeia, né, no caso. Penso eu que os nomes que são mais realistas mesmo, é o nome do Balsa e do Russo, o Miguel Angel Russo, né? E penso eu também que são os melhores nomes para o que se tem no momento. Como é impossível, não é nem quase impossível, é impossível que se faça um projeto a longo prazo, né? O nome do Biel seria um nome para um projeto a longo prazo, né? Para ficar pensando agora, né? Imediatismo. E eu estou vendo o pessoal... E, assim, hoje o vídeo de hoje também eu queria comentar no sentido de... Não vou nem dar um alerta, mas de fazer as pessoas pensarem em uma coisa. Tem muita gente aí querendo nome, melhor nome, que se escolha o técnico rápido e tudo mais. Mas eu pergunto, de que adianta escolher o técnico rápido? Para que escolher o técnico rápido? Você escolhe o técnico rápido, escolhe o primeiro nome que aparece no mercado, Aí não é um nome bom, você não estudou direito o que você queria e daqui a pouco o técnico faz um monte de besteira de novo. Que nem foi com o Martino. Porque adianta trazer um técnico bem rápido, assim. Melhor demorar um pouco mais, um mês, até mais de um mês. Se for o caso, coloque o interino para acomodar a seleção na próxima rodada eliminatória. Enfim, não precisa dessa expressa toda. Porque é melhor demorar agora dois meses, três meses para escolher o técnico e fazer a escolha certa do que escolher um nome errado agora para chegar na Copa do Mundo e ele nem conseguir classificar. Ou pior, né? Ter que mudar de técnico antes da Copa do Mundo. O que ainda é pior, né? Enfim, a primeira coisa que eu queria fazer é se as pessoas pensarem sobre isso. E a segunda coisa é, estão pedindo, além de rápido, um técnico com nome forte, né? Aí eu faço uma pergunta. Primeiro, digamos, apenas para fins hipotéticos, né? Não estou falando que é. Mas digamos que só fosse possível ser campeão com um técnico de ponta, digamos assim. Digamos, apenas digamos, né? Como você vai tirar um técnico de ponta do time agora se não tem dinheiro nem para pagar para o treinador que saiu? Não tem dinheiro. O cara saiu com sete meses e está lá atrasado. Não há dinheiro. Então, assim, para tirar um técnico de ponta de um clube, não é só chegar lá e falar assim, Ah, eu quero que você venha para treinar a seleção argentina. Não é assim. Eles têm uma multa e essa multa geralmente é alta, uns 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. No mínimo, é uma multa desse tamanho. Então, assim, não é só chegar lá e pedir para o cara sair. O cara sai e vem treinar argentino assim, como se fosse, sei lá, os dedos da Ovaria Mágica. Não é bem assim. Até porque os caras sabem também que eles podem perder o emprego deles a qualquer momento. Quando o treinador novo ou o novo presidente da AFA foi escolhido. Eles não vão ter um vínculo grande. Então, assim, é muito difícil que a gente tenha a possibilidade de ver aí um treinador top de linha, mesmo entre os argentinos, né? E também outra coisa. O terceiro ponto que eu queria fazer as pessoas que estão pedindo treinador, escolher treinador rápido, escolher treinador de ponta. Uma terceira coisa que eu queria fazer essas pessoas pensarem era o seguinte, né? Como, lembrem-se, quem era o Joaquin Lowe, né? O Joaquin Lowe, né? Lowe, sei lá como é que se fala esse nome do cara. O treinador da Alemanha. Quem era esse cara? Quem era o Joaquin Lowe? Antes de ele assumir a seleção alemã. Alguém lembra? Ele era assessor do Klisman. Ele era o auxiliado do Klisman. Do Johan Klisman. O Klisman que é hoje o técnico dos Estados Unidos. Então, assim, quem era o Klisman como treinador antes de assumir a seleção alemã? Também. Ele fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Mas quem era o Klisman antes de assumir a seleção alemã? Como treinador, não como jogador, tô falando. Então, assim, é muito... Eu acho que é uma cobrança muito desmesurada. Uma cobrança muito apressada. Uma cobrança muito... Quase que racional mesmo. Ficar pensando em nome. Não tô falando que precise se contratar um treinador horrível, não. Mas eu acho que a seleção é muito mais você contratar um treinador que não tem aquela personalidade muito forte, muito arrogante. A menos que você tenha uma base no time. Por exemplo, a Espanha, na época em que o Barcelona era o grande time europeu. Então, você tinha que ter mesmo treinador. Ou que assumisse a seleção sabendo que tinha que aproveitar aquela base do Barcelona. Não ia ficar, portanto, inventando, fazendo invenções ali por cima. Sem ser de usar aquela base. Ou você pegava lá um treinador que tivesse muita personalidade mesmo. E que a partir dessa base do Barcelona ele conseguisse emular um estilo de jogo. E a própria Alemanha também, que com a base do bairro de Munique, ela conseguiu ser campeã mundial de seleções aqui no Brasil na última Copa do Mundo. Mas, se você for ver a Argentina, por exemplo, nunca, jamais, o Sabela, que foi vice-campeão mundial na última Copa do Mundo, e não foi campeão mundial por erros crassos dos atacantes, não por culpa do Sabela, é bom ressaltar, né? Ele nunca foi tido em conta como um dos grandes técnicos, se eu não tiver enganado, em termos de premiação, estou falando, que está da América do Sul, né? Que está da América do Sul. Imagina o mundo, nunca foi tido em conta. Pode ver, ele saiu, não houve nem convite quase. Só o Atlético agora, no começo desse ano, que tentou, o Atlético Mineiro, tentou contratar o Sabela, mas ele falou que estava aposentado, que estava tratando a saúde, estava doente. Mas, assim, não houve, não houve tratativos para ele continuar a ser treinador. Ele parou, inclusive, de ser treinador. Então, assim, é muito relativo isso. O importante na seleção argentina hoje é você ter um treinador que, se você quiser pensar em título, né? Conversar com o seu treinador e ter um treinador que entenda que é preciso fazer o simples. Não precisa complicar. A defesa está montada, não precisa meter na defesa, por exemplo. Você tem ali uma linha de quatro zagueiros montada, com o Mercado e Rohr no lateral, ou também de na zague. E o outro companheiro dele, você pode colocar Funes Mori, Garay, Moussac, o próprio Cuesta, que vinha bem, Donati, enfim, tem nomes ali para votar. Você tem umas criadas na frente deles que é difícil que algum treinador mexa e também, assim, não dá para condenar o cara. Não é um jogador ruim, é um jogador que não existe outro cinco igual a ele na seleção. Você coloca outro volante junto com ele, Augusto Fernandes, Banega, você escolhe um aí, elege um e coloca. E depois você coloca dois pontas, um Messi no meio, enganchando, fazendo um enganche, e um número nove. Não tem o que discutir. E aí você tem muito mais opções do que o Sabela teve. O Sabela tinha como opção para o banco naquela Copa do Mundo, Rick Alves, Palácio, jogadores... O próprio Lavez, que para mim, embora na seleção ele vá bem, mas ele não é um jogador, ó, que grande jogador, eu vou contar aqui com o Lavez para definir um jogo. Não vou contar com ele para isso. É um atacante que é conhecido pela marcação, né? Então, assim, você já tem agora o Angle Correa, você já tem agora a Dybala, você já tem agora o Vieto, você tem agora o Icardi, você tem agora o Caleri também, você pode contar com o Caleri. Você tem aí no mínimo mais uns seis jogadores, né? O Lo Celso acabou de ir para o Palácio de Germán também, ele pode vir a ser uma boa opção, uma muito boa opção. Enfim, tem jogadores que podem dar um condimento a mais para o elenco, não só para o time. E aí a tarefa do treinador da Argentina hoje é essa, é pegar uma seleção que está montada na defesa, que tem jogadores de ataque muito bons, e conseguir equilibrar o ataque, tanto no ataque titular, quanto uma reserva que seja pelo menos parecida com o que tem no titular, tirando o Messi, né? E o Messi também é uma missão para o treinador, colocar ele no canto certo, que é como enganche. Isso daí é uma coisa clara, patente, existe uma diferença de, como é que eu vou dizer, produção do Messi patente quando ele organiza as funções. Então, pessoal, ficamos por aqui, não aguardem aí, a qualquer momento pode aparecer o técnico da seleção, falaram que até domingo ele vai ser escolhido, então é esperar, né? Não tem muito o que ficar falando, não. Então é isso, eu sou o Vinícius Falcão, esse é o nosso blog Futebol Argentino, ficamos por aqui e até amanhã. Tchau!